De tirar o fogo, não é? Às portas de Lisboa, no coração da região oeste, erguem-se as majestosas Serras do Socorro e Archeira, distinguidas como área de paisagem protegida. Uma demarcação que potencia a proteção, gestão e ordenamento do espaço, baseada em iniciativas que envolvem a população local. Integrado na beleza rural de Torres Vedras, este refúgio de 1.223 hectares com vista para o mar, é visita obrigatória para os apreciadores de história, cultura e natureza. Na verdade, as Serras do Socorro e Archeira são um espaço de eleição para diversas espécies. O naturalista é um bicho curioso, apreciador fervoroso do ar puro. Caracterizado por estar sempre em movimento, esta espécie me seria incapaz de viver em cativeiro. O aventureiro é uma espécie comum no Socorro e Archeira. Montado na sua bicicleta, é frequente vê-lo em busca de emoções fortes. Os filhotes também se divertem a explorar o Socorro e Archeira. Longe da confusão da cidade, são livres para dar largas à imaginação. Nestas serras com propriedades mágicas, os visitantes sentem-se revigorados a cada passada. No rastro das guerras napoleónicas, os exploradores são convidados a um passeio pelas linhas de Torres Vedras. Aqui, todos os caminhos levam à imaginação. A natureza aprende-se em museus ou ar livre, com histórias de outras paragens, contadas pelo vento e pela paisagem. Aqui, estamos em casa. Área de paisagem protegida das Serras do Socorro e Archeira. Vida em 360 graus. Vida em 360 graus. Vida em 360 graus. Igreau e Archeira. Vida em 360 graus. Obrigado.